10 horas 49 minutos, hoje à noite, pela primeira vez no Brasil, na América do Sul e no Hemisfério Sul, teremos uma partida da Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos, a maior e mais popular de todas aqui em São Paulo. A partida será sediada na Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, em Itaquera, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Quem já está por lá acompanhando toda a movimentação é o nosso repórter Bruno Milhose. Tudo bem por aí? Já tem gente esperando pelo jogo de mais tarde, Milhose. Bom dia. Fala, Lupato. Tudo bem? Bom dia. Abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, durante o Manhã Bandeirantes. Olha, torcedor aí esperando, ainda não, até porque a região aqui, você sabe, não é daquelas mais favoráveis para aguardar um fogo, né? Não tem tanta infraestrutura na região, então o pessoal vai chegar mais em cima mesmo. Quem está por aqui, você já consegue ver também ao fundo com imagens no YouTube da Rádio Bandeirantes, é o pessoal que vai trabalhar diversos setores, né? Vários serviços serão prestados hoje, desde limpeza, segurança e também outras áreas, porque a infraestrutura inteira da neoquimicarena será ocupada por esse grande evento. O PDV trouxe há pouco no Jornal Gente que mais de 5 mil empregos foram gerados por esse evento em São Paulo, então realmente a expectativa é muito alta também para recepcionar um público muito alto, né, Lupato? Como você destacou, por ser um evento inédito, pela primeira vez no Hemisfério Sul, não só brasileiros, como também gente do mundo inteiro veio ao Brasil atrás desse evento na neoquimicarena. Por isso os ingressos, 42 mil ingressos foram vendidos em cerca de 15 minutos na abertura das vendas online e hoje a expectativa é de mais de 46 mil presentes. Trouxe também a informação PDV de cerca de 7 mil norte-americanos que migraram para o Brasil, o maior movimento da história entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, de fato, movimentação muito grande o jogo do futebol americano, que é um esporte não tão conhecido aqui ainda, é claro que cresce em interesse e audiência, mas não é tão praticado ainda de forma amadora, é o que a gente tem no Brasil, mas ainda assim atrai muito interesse, muito público e, claro, muita gente trabalhando também, é o que está acontecendo por enquanto aqui na Neoquimicarena. Pois é, e aí a NFL aproveitou essa oportunidade, o ineditismo dessa partida de hoje à noite para criar algumas ativações. Teremos uma FanFest no Parque Vila Lobos e aí no estacionamento da Neoquimicarena vai rolar uma bagunça antes do jogo também, não é não, Milhose? Vai sim, tem o tradicional churrasco norte-americano, né, que os caras sempre fazem antes dos jogos da NFL lá nos Estados Unidos e vai até aqui também. Não só isso, Vila Lupato, todo o estacionamento, hoje vale destacar até para o ouvinte que já tem seu ingresso, pensa em chegar à Neoquimicarena, os estacionamentos estão todos ocupados com infraestrutura, ativações especiais promovidas pela NFL, uma delas é esse churrasco especial que vai dar esse esquenta na galera, como também tem uma loja oficial aqui bem grande para atender todo esse público que tem interesse na liga de futebol americano, que é uma das ligas que mais gera receita no mundo, né, e o Brasil é o terceiro país com mais interesse no mundo em termos de audiência, então realmente justificável esse investimento. E até já passando o serviço, Vila Lupato, eu acabei falando do estacionamento, a ideia é vir de metrô, viu gente? Priorizem o metrô, porque não só o metrô, como também a CPTM, as duas linhas, né, a 11 CPTM Coral e também a linha 3 Vermelha do metrô, que chega aqui em Taquera, as duas estão com operação especial de 24 horas, então você consegue chegar e ir embora com tranquilidade, e vale destacar também que existe um planejamento, caso você vá ficar na área leste, você tem que vir pela linha 3 de metrô, caso você vá ficar na área oeste do estádio da Neoquimicarena, tem que vir pela linha 11, então toda uma infraestrutura montada e o caminho também, todo planejado, a NFL sabe montar um evento, isso a gente está vendo de forma bem clara, como tem as ativações ao longo de toda a trajetória, um dia especial, um game day, como eles dizem nos Estados Unidos, aqui em São Paulo pela primeira vez. É um Friday Night Football, hoje à noite aqui na cidade de São Paulo, que é o futebol americano da sexta-noite, como eles dizem em inglês. Tem seleção brasileira, no mesmo dia. Tem seleção brasileira, daqui a pouquinho a gente vai para Curitiba, onde acontece essa partida e o Milhose falava sobre a popularidade do futebol americano aqui no Brasil. Essa popularidade está realmente crescendo, a gente consegue observar em dados obtidos pela sala digital Band Google, de que nós estamos vivendo em 2024 o pico de buscas pela NFL, que é a, talvez, única liga popular de futebol americano no planeta. E é um gráfico que mostra um aumento, desde 2004, sequencial. Ele vem aumentando, aumentando a cada ano. Nós tivemos, já em 2023, um número muito alto de buscas, e agora o pico em 2024 com essa partida. Para que time que você vai torcer hoje, hein, Bruno Milhose? Green Bay Packers ou Philadelphia Eagles? Olha, Lupato, eu não vou dizer nada, eu só vou puxar aqui o meu bonezinho especial para essa ocasião, porque estarei com os Green Bay Packers, viu? Que, aliás, são o time mais popular do Brasil, viu? A gente tem essa pesquisa de interesse. O time mais popular é o Green Bay Packers, que tem quatro títulos do Superbó, um time muito tradicional, que hoje encara o Philadelphia Eagles, falando um pouquinho mais dessa partida, que tem o sucesso mais recente. Foi campeão em 2018, tem o Jalen Huntson, grande quarterback, e esses dois times vão se enfrentar com favoritismo para os Eagles, mas eu acredito no Green Bay Packers, que lembra muito o escudo do Goiás. Aliás, uma curiosidade, viu, Lupato, sobre os Packers, é o único time da NFL que não pertence a um grupo privado, não é um clube empresa, a gente pode dizer assim, porque pertence a uma entidade sem fins lucrativos, algo mais próximo dos clubes de futebol aqui do Brasil. Então, se quem estiver interessado para conhecer mais sobre o Green Bay Packers, eu já trouxe aqui meu traje para acompanhar a partida de hoje logo mais, às 9h15 da noite. Pois é, e das pesquisas feitas pelos nomes dos dois clubes que vão jogar aqui na Neoquímica Arena, 52% procuram pelo Green Bay Packers e 48% pelo Philadelphia Eagles. Agora, a milhose é um esporte que eu e o Sabino, por exemplo, não entendemos absolutamente nada. Eu assisto lá o Super Bowl, que é a final, que tem um show no intervalo, e olhe lá todas as temporadas. Então, explica um pouco melhor para a gente, até baseado nessas perguntas que são feitas ao Google, que responde todas elas. A gente tem aqui um ranking das perguntas que mais foram feitas pelos brasileiros. Quantas rodadas tem essa liga de futebol norte-americana aí? Vamos lá, Alupato. São 16 rodadas. Você vai fazendo as perguntas, eu vou respondendo aqui para a gente esclarecer, mas 16 rodadas na temporada regular. E aí tem os times que se classificam de forma direta para o mata-mata, e outros que ficam ali no wild card, aquela fase de playoffs, para conseguir chegar na fase mata-mata. Então, a gente tem essa divisão por conferências. Hoje são times da NFC, que são ali uma liga que traz a parte norte dos Estados Unidos. Então, o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers vão se enfrentar já pela primeira rodada. E é o segundo jogo apenas da NFL. Ontem a gente teve o Kansas City Chiefs vencendo o Baltimore Ravens como jogo de abertura que aconteceu em Kansas. Então, hoje o segundo jogo. De fato, um jogo muito importante para a liga norte-americana e por isso que há tanto interesse assim. Mas vamos lá com mais perguntas. Quanto tempo dura essa partida? Vai começar às 9h15 da noite? Deve acabar mais ou menos que horas? E aí eu sei que tem jogador de defesa, jogador de ataque. Quantos titulares tem um time de futebol americano? Quantos para cada lado, Milhoz? Olha, assim como no nosso futebol, 11 contra 11. Isso não muda. A diferença é que quando um time ataca, são os 11 atacantes. E o time defensor tem os 11 defensores. Então, o time ali de 22 jogadores, mais os times especiais, né? Porque tem o chutador, o kicker, que é o cara que vai marcar os fios de gols. E o jogo funciona mais ou menos assim. São quatro tempos de 15 minutos, mas demora bastante porque tem muita pausa. A cada jogada, a gente vai ter as pausas para você combinar as jogadas e tudo mais. Então, o jogo vai para lá de meia-noite, com certeza, aqui na Nelquímica Arena. Mas só para explicar direitinho. Quatro tempos de 15 minutos, um jogo de conquista de território. Quando você consegue carregar a bola ou lançar a bola para um membro do seu time que está na endzone, que é a linha final do gramado, no território adversário, mais seis pontos, você pode chutar para mais um ponto extra. Então, totalizando sete, esse é o tal do touchdown, que é a grande pontuação do futebol americano. Se você não quiser fazer o touchdown, você pode chutar a bola um pouco mais de longe e acertar também o Y, né? A trave que fica em cima ali no centro do gramado. E aí você tem mais três pontos. Com isso, você totaliza as duas principais pontuações do futebol americano. E nesse período aí de quatro tempos de 15 minutos, a bola vai alternando entre ataque e defesa. Ataque e defesa. A ideia era a defesa recuperar a bola, enquanto os atacantes têm sempre que cumprir. Enquanto não chegam na área de fazer o touchdown, tem que passar dez jadas. Cerca de nove metros e cem centímetros. Está trazendo aqui para as nossas medidas. E tem quatro tentativas para isso. Então, um jogo com algumas regras bem específicas, mas quando você acompanha, fica legal. Se você assistir, você ou Sabino, com certeza vai dar para pegar, vai dar para entender, porque é um jogo muito bacana. Leva tempo. Às vezes é meio cansativo, porque demora, mas realmente é bem especial. Você falou sobre o show do intervalo hoje. Temos a Anitta aqui se apresentando. Daniel Kimi Carena, ela que vai tocar a festa e tem também uma expectativa, porque o The Weeknd, o cantor, esse norte-americano, estará em São Paulo. Ele vai fazer um show no Morumbis amanhã. E a gente sabe que ele tem uma música com a Anitta, tem uma parceria. Então, quem sabe não aparece aqui para fazer uma surpresa também. O The Weeknd, esse é um rumor que está ocorrendo por aqui. É isso, Bruno Milhoz, acompanhando todos os detalhes desse mega-evento pela primeira vez na cidade de São Paulo, no Brasil, uma partida de futebol americano da NFL. Um abraço, Milhoz. Obrigado. Milhoz, só uma última dúvida. Significa que o intervalo é maior para dar tempo do show da Anitta ou não? Nada disso, viu? Vai fazer bem correndo. O show do intervalo, às vezes, fica bem apressado, viu, Sabino? É claro que eles dão ali uma pausa para você conseguir fazer a estrutura, né? Colocar a estrutura de palco e retirar. Mas, ainda assim, é bem corrido. O show é bem rapidinho, mas dá para acompanhar, dá para curtir bastante. Porque, olha, meus amigos, se tem uma coisa que os norte-americanos sabem fazer, é festa. Fazer esses grandes eventos. A gente vai ter uma prova disso. Obrigado, Milhoz, que já está com o bonezinho, torcedor do Green Bay Packers, um dos times que disputa essa partida hoje à noite. Valeu! Um abraço, meus amigos. Obrigado. Você viu que a gente pode...